Você viu aí que belezura de coentro? É, cestou né? Estou aqui na minha mão com o score, porque tem um coentro bonitinho igual esse que a gente planta por aqui. A dica que eu dou é passar o score uma vez por semana, pode passar assim uma vez por semana. Quando ele está pequeno assim, depois que ele crescer, é o que eu falo para todo mundo. O coentro chegou aí, ah Marcos daqui 15 dias eu vou colher, não precisa passar mais nada. Daqui 15 dias para colher pode até regar menos, diminui a rega dele que ele já está quase a ponto de colher. Não precisa passar, mas a dica que eu dou para vocês hoje é aqui, é você aplicar o score quando ele estiver pequeno. Desde a semeadura, semeou, ele deu um brotinho já, já pode fazer a aplicação do score. Eu aplico aqui 50 ml na bomba, em algum copinho né? Se você acha que é muito, pode jogar pouco. Dica de ouro, joga sempre de manhãzinha quando tem aquela relva no seu coentro. Nunca quando tem muito sol, você vai ver, ele é ótimo para prevenção. Se o coentro está queimado, ah Marcos, meu coentro está queimado, amarelou as pontas, não. Ele não vai curar o seu coentro, então você vai ter que chegar com outro tipo de fungicida. Mas para prevenção, é ele. Está com o coentro, ah meu coentro está bonitinho, passa para prevenir. Ele vai prevenir tudo quanto é tipo doença. O melado, o amarelado, bicho também. Então super indico para vocês aí o uso do score, beleza? Tamo junto. Outra coisa que está acontecendo aqui com nós também, olha a muda do alface, está vendo? Queimado. É o sol. Olha aí. Sol aqui. Tá que tá. Ah Marcos, eu posso aplicar o score na alface? Pode. Você pode aplicar o score na alface também. Você pode aplicar o score em qualquer cultura que você tiver aí. Para prevenir, pode usar o score na alface, na cebola, na cenoura. Você pode usar onde você quiser. Sempre 50 ml aí. Inclusive foi usado nessa alface aqui também. Ela está meio queimada, olha. Algumas mudinhas nem vingou. Aqui a gente está sofrendo com o sol. Com muito sol mesmo. Então muitas... Tem a parte de baixo dela, sabe? A folhinha assim de baixo, olha. Queimada. O pé do alface está bonito, mas embaixo está queimado. É a queimadura da terra. A gente está passando muito calor aqui. Então você vai regar ela. A tardezinha ainda sai uma fumacinha no escanteiro. Então você vê que a terra está quente. De manhãzinha mesmo na relva, você já vê que ela vai esquentando. Normalmente ela queima. Mas só as folhas de baixo. Então é uma coisa que não precisa se preocupar. Mas aí está mais uma dica aí para vocês, tá bom? Do cultivo do alface. Aqui, olha. Já vamos começar a colher. Inclusive hoje à tarde. Aqui, olha. Pesão do alface. Bonito. Da qualidade brida. Está vendo? Bem bonito e bonito mesmo. Tem bastante. Lá no fundo tem mais. Quero mostrar para vocês aqui também como é que está a nossa plantaçãozinha de pimentão. Primeira vez. Pimentão aqui. Um teste que estamos fazendo na roça. Aqui, olha. Tem uns 25, quase 30 dias. Não tem exatamente a data, mas não passa disso não. Que a gente plantou aqui, olha. Dois canteiros. Três canteirinhos de pimentão aqui, olha. O de pimentão. Já demos uma adubadinha. Já passamos uma inchadinha. Pimentão e a berinjela também. Um teste aqui também, olha. Nunca plantamos berinjela. Aí, olha. Aqui também uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui no coentro. Bora lá falar desse coentro. Você, aqui a gente planta na covinha. Está vendo? A gente não faz ele raliado assim, sabe? Não joga semente. A gente faz na covinha. Você vai fazer a covinha. Planta aí uma média de três a cinco sementinha em cada covinha. Ele vai ter um espaço para circular o ar. Não vai atrapalhar o crescimento um do outro. E vai vir, olha. Igual esse outro aqui. Que foi plantado do mesmo jeito. Deixa eu pular a valeta aqui. Que foi plantado do mesmo jeito. Olha a belezura que está. Está vendo? O coentro nosso aqui. Joga um esterquinho de galinha nos canteiros. Antes do plantio. Beleza. Pantou. Depois você passa aí uns quinze dias. Chega com o NPK o 2515. Está vendo? Ainda tem um pouquinho granulado aqui. E aduba eles. E é isso. É assim o nosso manejo aqui. O coentro para nós nessa época do ano aqui. Ele vem um pouquinho mais rápido. Vai. Vamos colocar aí de 45 a 50 dias. Mas na época de frio. Igual estava há uns tempos atrás aí. Pode colocar 60 dias para chegar ao coentro aqui. Na nossa região. E olha. Para quem acompanha o nosso vídeo de quarta-feira. Sexta-feira ainda tem tiririca ali para nós tirar. O Rogério está tirando ali. Eu também estava. Já já estou chegando lá para a gente terminar essa nossa sina aí. Que é essa tiririca na nossa roça. Rogério. A gente pode chamar que essa semana foi a semana da tiririca aqui na roça. Semana da tiririca. Rapaz. Semana toda tirando tiririca. Olha aí. Ainda tem canteiro para tirar. Tem muito canteiro para tirar ainda. Aqui está a outra remessinha aqui. Quando terminar de colher aquela lá da frente. Essa daqui já vem para ser colhida. Bastante alface. Bastante mesmo. Já adubadinho. Está vendo? Aquele adubinho já. Bem no pé dele. Está vendo? Mostrar aqui de pertinho. Nossa pimentãozinho. Está vendo? Alguém tiver também alguma dica de pimentão aí para passar para nós também. Fica à vontade de mandar aí nos comentários. Comentários. Aqui é a berinjela. Bonita, né? Bonita. Estou achando uns mosquitinhos em cima. Tem que chegar com alguma coisa aqui para espantar esses mosquitos aí logo logo. Olha, gente. Olha, gente. Uma curiosidade. Eu vim aqui para baixo na roça. Era umas nove horas. Agora já são onze horas. E tem um amiguinho ali, olha. Que está ali desde a hora que eu cheguei. Deve ter achado alguma coisa para comer ali. Ou sei lá. Está preso com alguma coisa. Vou lá. Dá um oi para ele. Foi embora. É bonito, né? Mas estou para te dizer aqui que faz anos que ele está por aqui. Nunca foi embora. Mora aqui na nossa região. Já é um conhecido meu. Olha que belezura, hein? Eu vou ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba, a do nosso. Estamos no Instagram. Estamos no Facebook. Estamos no TikTok também. Estamos aqui, olha. Sempre na região do Alto Tietê. E no Rio das Cruzes. Cinturão Verde de São Paulo. Eu quero mandar um abraço para o Robson, meu seguidor aí. O cara está sempre ativo no nosso canal do YouTube aí. Robson, estamos juntos. Um abraço para você e para todo mundo aí de Minas Gerais. Estamos juntos. E aí E aí E aí E aí Amém.